Como prometido no vídeo anterior do pão, vou ensinar o passo a passo de fazer toda a massa. Nessa receita a gente vai precisar de 1 colher de sopa de sal, 3 de fermento biológico, 8 colheres de óleo, 5 ml de leite, 1 kg de farinha do trigo, 8 colheres de açúcar, 1 ovo. Primeiramente a gente vai colocar o ovo, depois o óleo, o açúcar, mexer um pouco e acrescentar o fermento. Mexer até ficar nesse ponto. Aí a gente vai acrescentar a farinha do trigo sem fermento, peneirada. Após peneirar todinha, a gente vai misturar até que ela fique totalmente misturada. Quando ficar assim, totalmente misturado todos os ingredientes, eu vou pegar e colocar o sal. E continuar misturando. Após misturar toda a massa com o sal, a gente vai pôr a mão na massa, literalmente, e acrescentar o leite. Pode pôr todo o leite. Se precisar, é só dar uma corrigida com a farinha do trigo. Se ficar muito molhado. Aí misturar até ficar no ponto que solte da mão. Misturar bastante a massa até ela ficar assim nesse ponto, desprendendo do fundo da bacia totalmente. Aí a gente vai soltar ela um pouquinho. Retira ela e coloca na bancada. Aí coloca um pouquinho de farinha para poder ela não grudar. Vamos dar uma salvadazinha na massa. Dessa forma. Para poder ela ficar macia. Salva por cerca de 5 a 10 minutos. Dependendo do tempo que tem para fazer essa massa, você pode passar. Quanto mais tempo passar, mais salvada ela vai ficar. Depois de salvar bastante a massa, a gente vai deixar ela descansar por 40 minutos ou mais, dependendo da temperatura que tiver. Quanto mais quente, menos tempo vai levar. Quanto mais frio, mais tempo vai levar. Vou colocar um pouco de farinha. Novamente. E colocar a massa. E cobrir para ela descansar. Até ficar o ponto que ela dobra de tamanho. Pronto. Agora a massa já dobrou de tamanho. Agora a gente pode fazer com essa massa pizza, torta de frango, pão. Da forma que você quiser. Modelar o pão recheado, sem recheio. Pode fazer qualquer tipo de coisa. Essa massa pode ser usada para qualquer receita. Ela é uma massa base para muitas receitas. Você pode usar da forma que você quiser. Recheada. Você pode fazer o pão. Pode fazer a torta. Entendeu? Deixe seu like aí. Se inscreve no canal. Para novas receitas.